Música Somos sempre estrelas brilhantes, carregadas de paz e confiantes, temos hoje a vida em nosso sermante, muita fé e a coragem de antes. Os teus filhos de ti têm orgulho, a união do teu povo respalte, sois tão velas, tão jovens, tão ricos, teus votos, o progresso transforma o seu nome. Santa Fé de Goiás, novo tempo, de trabalho e desenho em movimento, de esperança naqueles que vão construir, a justiça e o novo conflito. Música Estes campos florescem a vida, o alimento das mãos que eu vi, é sem hoje o novo amanhã, e os frutos serão repartidos. Música Música Música